Bom dia pessoal, bom dia galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje o frito em estamos aqui já preparando o frito aqui, já vou estar mostrando para vocês aí, mas você que já gostou deixe seu like, se inscreva, você que não é inscrito, toque no sininho de notificações, compartilhe e ajude o canal pessoal, estamos vindo aqui com esse vídeo aqui fazendo o frito de lambari que eu peguei sábado passado, não, rápido, retrasado, esse sábado fui de novo, vai ter vindo no canal aí quarta-feira, fica ligadinho aí, então eu vou estar mostrando para vocês aqui, os lambari já empanado aqui, um jeito dele ficar mais sequinho, é você colocar ele somente no fubá, eu vou estar mostrando para vocês aqui, beleza pessoal, e assim que estiver prontinho, tudo prontinho, sequinho, vou estar provando aí, porque não tem provador mesmo mais no canal, né, então vou estar provando para mostrar para vocês como é que ficou bem sequinho, e os lambarizinhos ficou jóia, beleza pessoal, já já, nós retornamos aí retornando aqui pessoal, mostrando aqui para vocês aqui, olha, lambarizinho, pego no sábado retrasado lá, temperado no sal, limão e alho, somente, e agora aqui já estão empanados aqui, somente com o fubá, daquele mais fininho, mimoso, bem fininho, e o importante também pessoal, é você sempre abrir aqui ó, né, a barriga do peixe, e também colocar fubá lá dentro, ó, dentro, para poder quando fritar, fritar bem sequinho aqui, também essas partes aqui, fica bem sequinho, beleza pessoal, então fica mais essa dica aí, olha, a espandaria, ainda tem mais uma remessa lá, para um próximo vídeo aí, a gente vai estar fazendo mais um frito aí, beleza, já nós voltamos aí mostrando, é, a gente fritando a primeira remessa, e depois nós vamos saborear, voltando aqui pessoal, vamos já colocar a primeira remessa lá, gordura já está bem quentinha, aqui ó, ó, os bruxos aqui, ó, ó, tá colocando lá para para vocês verem um barulho, o verdorinho do E aí pessoal, olha como é que está isso Agora pessoal, vamos só retornar quando estivermos ali saboreando, beleza? Daqui a pouco nós voltamos saboreando os bombarezinhos fritos Retornando aqui pessoal, para mostrar para vocês como ficou a crocância desse lambariho Vou só provar um aqui para mostrar para vocês como que está crocante, ficou bem sequinho Ficou bom, vou mostrar um para vocês aqui Não estou fazendo vontade para vocês, só mostrando para vocês como ficou sequinho Ficou bem sequinho, vamos ver a crocância para ver se realmente ficou bem crocante Maravilhoso pessoal, gosto do alho, do limão, o sal está na medida certa Excelente, estou levando mais um para vocês verem, mais um só, mais um Daqui a pouco a gente volta com o peixinho e com o arroz branco Muito bom pessoal, por isso que eu gosto de um lambarezinho pequeno Ele fica bem sequinho Muito top pessoal, vou tomar remessa que está quase acabando Daqui a pouco nós já voltamos com o arroz branco Almoçando ai Beleza pessoal? Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva Toca no sininho das notificações Deixa seu like, compartilha Deixa seu comentário ai pessoal Deixa seu comentário ai que a gente Ajuda ao engajamento ai do Youtube ai Beleza? Então daqui a pouco nós voltamos ai Voltando aqui pessoal, olha como é que ficou Um pratinho E agora vocês conhecerem a nova provadora oficial do canal Tomou o lugar do pastor João Foi para o Paraná Agora ficou, perdeu o lugar Nem queria voltar agora, ela falou que não vai deixar de ser provador oficial não Então vamos dar uma experimentada para ver como é que ficou Pode, pode ter experimentado provador oficial Olha pessoal Hummm Ai nós temos um O limãozinho Hummm Hummm Provi agora de pouco, mas ta com água na boca de novo Só de pôr o limãozinho Olha pessoal Hummm Hummm Só Milton Que pena só Milton Que o senhor não mora perto aqui hein E ai Ricardo Pena se ele não mora perto aqui olha Que olha só Mas agora O provador oficial que já tomou o lugar Não tem mais para ninguém agora hein Mas até agora não falou nada Você tá bom ou só tá mandando pra dentro Hummm Daqui a pouco ela fala Se você tá bom ou se não tá Tá bom Tá bem crocante Bem gostoso Hummm 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 Bem Bem temperado também Hummm Hummm Maravilha pessoal Top 10 viu Top 10 mesmo falou que agora sempre sempre vai estar provando, vou deixar até um menorzinho aqui para deixar para ela o cara gosta daqueles piquiticos tá vendo pessoal a importância tudo que eu pego pessoal, não jogo fora eu limpo todos eles seja pequeno, eu trouxe eu tenho a obrigação de limpar e fazer, não vou desperdiçar não pode estar desperdiçando tem pessoas que jogam fora tem preguiça de limpar então é melhor deixar no rio pega e solta então se for estragar, mas se não for estragar se for para alimentação, estraga e limpa não dá para gato para cachorro, não faça e come e experimenta que delícia que é, pelo menos não está perdendo está aproveitando e não está estragando o peixe olha que maravilha maravilha, maravilha pessoal vai aproveitando aí você que não é inscrito se inscreva toque no sininho das notificações marque todas para você sempre estar notificado quando zumbir o vídeo para o youtube deixa seu like deixa um comentário e compartilhe pessoal ajuda aí o canal dá uma força chegando a 20 mil inscritos a gincana vai rolar assim no canal chegando a 20 mil inscritos a gente vai fazer a gincana daquele espreme mas até quanto isso a gente estamos saboreando o peixinho que maravilha que maravilha sou Hamilton muito bom Ricardo e a todos o canal está realmente muito bom muito bom mesmo pessoal que hora que eu esqueça do limãozinho show de bola pessoal o prato só está abaixando hein não sei se você tem a falar Fernanda desse fritinho de lambaria aí uma delícia está bem fritinho bem crocante bom bem temperadinho e é muito importante também comer sem medo sem medo pessoal porque ele está bem chequinho só mastigar e um abraço muito bom demais aprovado então Fernanda nota 10 e se o João voltar como é que como é que vai fazer aí você tem que botar 2 2 não o João o João está desclassificado ele saiu foi embora não falou mais nada não deu as cara mais nem comentar no vídeo ele não comenta mais peixe o João e a gente fica agora agora o lugar dele foi-se brincadeira João quando você voltar aqui com certeza não tem um fritinho para nós estar comendo junto aqui beleza beleza pessoal todos com Deus mais um vídeo de fritura com certeza vai ter outro vídeo e quando nós pegarmos peixe diferente a gente vai estar fazendo diferente também assado de outra forma para estar mostrando para vocês beleza pessoal interage com o vídeo deixa muitas visualizações muitos likes muitos comentários para estar engajando beleza pessoal dá tchau pessoal tchau pessoal talvez quem saiba eu volto na próxima mas só que agora piscando aí tá vendo pessoal beleza fique todos com Deus tenha uma ótima e abençoada a tarde e a todos aí até o próximo vídeo tchau tchau pessoal